Salve, salve turma da bateria! Já, já eu vou estar no ar aí para mostrar para vocês a limpeza que eu vou fazer nessa bateria aqui. É uma bateria de um amigo meu que ele pediu para mim fazer uma limpeza aqui. Já, já! Salve, salve turma da bateria! Sejam bem-vindos! Tem muito canal bacana, ótimos, mas, assim, o meu canal... bacana! Tem uma pancada de canais aí no YouTube que... As canoas, as ferragens da bateria, as estantes, tudo isso aqui, beleza? ...o seu dia-a-dia, sofre aqui, vai poder preparar aquela feijoada maravilhosa de final de semana e tudo isso de uma maneira mais...